A Alphahair Cosméticos é uma empresa capixaba que está há 5 anos no mercado desenvolvendo produtos de qualidade para tratar os cabelos da mulher brasileira. Sua missão é proporcionar à mulher a beleza e alegria no seu dia a dia através de produtos eficazes e seguros. Tudo de maneira sustentável para beneficiar não só clientes e consumidores, mas também sua equipe de colaboradores que se dedica diariamente para oferecer produtos de qualidade. A linha de produtos Alphahair possui 62 itens, entre produtos profissionais e para manutenção, com ativos modernos, de alta qualidade e sem corantes, seguindo tendências internacionais. Suas linhas Nutrients Natural Natural Plants Revitalize E Nano Repair System Possuem variações para cada tipo de cabelo. No Espírito Santo, a empresa tem presença certa nas maiores redes de drogarias e perfumarias e está em expansão nos estados do Sudeste e Nordeste. Saiba mais sobre a Alphahair em www.alfahair.com Para a Alphahair em www.alphahair.com Per a Alphahair em www.alfahair.com